Olá, aqui quem fala é o Adriano. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito interessante baseada em inteligência artificial. Você cria conteúdo, já precisou reescrever textos ou até pagar para alguém criar um roteiro para você ou escrever um texto original? Ou trabalha tipo no Freelance, 99 Freelance ou no Fiverr como redator? Imagina uma ferramenta que escreva o texto automaticamente para você. Com apenas algumas dicas, algumas palavras-chave, ele cria o texto inteiro, parágrafos, títulos e ainda ter uma opção de verificar se aquele texto contém plágio. Então essa ferramenta é o WriteMe. Esse site aqui pessoal eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem e conhecerem. O legal que eu achei também é porque a maioria das ferramentas de IA que eu já encontrei na internet, eles dão muito poucas palavras para você utilizar, tipo mil palavras, 300 palavras, você mal consegue fazer duas frases. Agora o WriteMe aqui ele te dá 10 mil palavras no plano gratuito e renova isso todo mês. Então dá para você começar, se é um Instagram por exemplo, você consegue fazer muito post. Se for blog, dá para fazer também se for conteúdo pequeno. Agora se você faz vídeos maiores, conteúdos maiores, compensa muito. Você entra aqui nesse site, você pode clicar com o botão direito e traduzir. Olha aqui os preços. No plano gratuito, gere até 10k de caracteres por mês. Aí todas essas opções, a entonação da voz, idiomas, tom, se você quer contar como história, como fato, verificador de plágio. É bem bacana. Aí no plano econômico, 100 mil palavras e custa quanto? 9 dólares. Eu não achei caro porque eu já vi ferramentas de copy que é para menos palavras e custa bem mais caro. E esse plano aqui ó, ilimitado, 29 dólares. Quanto que tá o dólar hoje? Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver. 29 vezes 5.31. 150 reais. Às vezes em um artigo pequeno, em um único artigo, você pagar para um redator, às vezes você paga até mais do que isso daqui, dependendo do tamanho do artigo. que é cobrado lá por palavras, né? Bom, chega de papo e vamos ver como essa ferramenta funciona. Deixa eu fechar aqui. Então você clica aqui. Comece a writing, né? A escrever, né? Ó, é bem fácil e intuitivo. Você escolhe a linguagem e você escolhe aqui o tom que você quer. Olha, casual, assertivo, entusiástico, formal, preocupado. Então você vê o que se adequa ao tipo de texto que você quer escrever. Escolhe aqui. Deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar esse entusiástico mesmo. Aí aqui ó, você vai escolher para que que é o texto. Blog, ó, ideias de negócio, chamada para ação, para o marketing digital, né? Você tá querendo vender alguma coisa. O que mais? E-mail, ó, tem muita coisa aqui ó. Posts, até landing page, ó, para você fazer um Google Ads aí, ó, uma página de vendas para você aplicar um tráfego pago. Ó, SEO, meta de inscrição, tem muita coisa. Eu vou deixar nesse story plot aqui, que eu acho que é o que se adequa. Então aqui, você pode, aqui na lateral, criar uma nova pasta para se organizar e dentro dessa pasta você criar os seus documentos. Por exemplo, você cria para o Instagram, para o YouTube, aí você pode criar, sei lá, uma pasta com o nome do seu Instagram ou o canal do YouTube. E dentro, os documentos. Aqui, você colocaria, por exemplo, as palavras-chave que você queira que esteja no texto, né? Para ele desenvolver o texto de acordo com isso. E aqui é o número de variações, né? De uma a três. Eu vou deixar em uma mesmo. Não sei se... Que eu já usei um pouco, não sei se os créditos vão dar. Como a ferramenta é nova, eu tô testando ainda. Mas, com certeza, eu vou adquirir ela também. Aqui é o... O grau de precisão que você quer do texto, ó. Se você deixar aqui, ele não escreve como fato, ó. É mais, na verdade, mais factual, né? Aqui menos, médio, high. E no máximo, ele deixa menos factual. Se você deixar aqui, você tá escrevendo, por exemplo, algo sobre um caso verídico, assim, é bom sempre você ir em algum site de confiança e verificar se o texto tá de acordo. Mas, o que eu vou fazer hoje é reescrever um texto. Vamos supor que eu tenha um site, sei lá, que fale de anime. E eu queira reescrever um texto para um blog meu. Vamos procurar aqui. Eu conheço um site legal de anime. É o MagroAnime. Você entra aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Tem bastante coisas de anime aqui. Filmes. Site bem bacana. Quem curte anime, quiser conhecer. Então, vamos ver aqui se aqui tá em alta, porque o anime voltou com tudo agora. Ó. Vou pegar só essa descrição aqui e vamos ver o que acontece lá dentro. Copiar. Volto lá no Write Me. Então, Folder ou Documento. Vou deixar aqui com o nome. Bleach. Ó. Ele já te dá todo o esquema para você escrever o texto, ó. Com título, subtítulos. Então, eu vou colar aqui. Eu vou copiar essa também. Vou deixar essa aqui, ó. Como título, certo? E aqui como H2. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Você selecionando a frase até 300 caracteres. Ele vai contando aqui na lateral, ó. 7, 8, ó. Para você ter noção de quando já chegou o limite. 8, 8. Vou deixar até aqui, ó. É legal você deixar até o ponto final. Para ficar bem congruente. Ó. Aqui ele já apareceu aqui, ó. Para mim, parafrasear. Se eu quiser colocar um parágrafo, ele criaria do zero de acordo com a informação que tem aqui. Ou mora aqui, ó. Se eu quisesse verificar plágio, por exemplo, ó. Ó. Aqui ele está falando aqui, ó. Que ele encontrou 19 palavras. 86% do texto, ó. Que corresponde a outros textos já no Google. Então, o que a gente faz? Você volta lá, seleciona, né? A parte. Vai até o ponto final, certo? Então, você vem aqui, seleciona. E vem aqui, ó. Em Rephrase. Agora, ele vai reescrever essa parte com outras palavras, ó. Deixa eu abrir lado a lado. Ó. Você já viu o começo, ó. Bleach é um dos mangás japoneses mais famosos de todos os tempos. Bleach é um dos mangás mais populares de todos os tempos. Fazendo parte dos três grandes, junto com Naruto e One Piece. Aqui no Magronime, né? Alcançou a imortalidade, porque faz parte, periódicos, Big 3, Naruto, One Piece e Bleach. Ó, ficou totalmente diferente o texto. Um texto único. Então, você vai fazendo isso em todo o texto, ó. Você vai selecionando. 252. Até aqui, ó. Rephrase. Cara, essa ferramenta é sensacional. E por esse valor ainda. Você imagina o tanto de vídeo que você consegue criar. Criando roteiros, assim, em menos de cinco minutos. Então, da onde a gente copiou aqui. Vai dar segundo. Do segundo ponto, né? Até aqui, né? Ó. As outras duas séries receberam adaptações coesas de anime. Próprias que não tiveram uma grande pausa. Com One Piece ainda forte. Semanalmente até hoje. Como que ficou aqui? As outras duas séries também foram animadas. E não pararam depois de um tempo. One Piece ainda está acontecendo semanalmente. Mas Bleach foi encerrado abruptamente. Após o arco, o Bring. Por causa de mangás fracos e vendas de público. Meu, ele muda totalmente o texto. E com uma qualidade, assim, excelente. Só que a dica que eu dou é sempre ler. Porque pode ter alguma coisa que saia de contexto, né? Ou não fique do jeito que você goste. Ou mesmo se ficar o texto coeso certinho. Você queira mudar algo, né? Então, você faz isso em todo o texto, ó. E você vai ter um texto único aqui. Livre de plágio. Podendo fazer artigos para o seu blog. Ou vídeos para o YouTube. Ou Instagram. Vamos ver aqui se ele acha alguma coisa. Olha lá, ó. No Match War Fund. Não encontrou nada. Meu, essa aqui é uma mão na roda. E, ó. Olha onde que você vê o tanto que você já usou. E quando que vai renovar os seus créditos, ó. Você clica em Account. Aí, aqui já tem um gráfico, ó. Eu já tinha usado 2 mil caracteres. E hoje, nesse teste aqui, ó. 1.564. E aqui, deixa eu ver. Ó, usei 3.6K de 10K. E créditos will reset on... Ó, em 17 de dezembro, ó. Meio dia e 15. Isso é legal, que ele avisa quando vai renovar. Deixa eu ver se ele... Não é toda a parte desse site que ele traduz. Mas, se você tiver alguma dificuldade, você seleciona. Ó, os créditos mensais serão redefinidos em 17 de dezembro. 10 mil dá pra você fazer muita coisa aqui dentro. Certo? Meu, espero que tenha ajudado vocês. Eu vou trazer muitos vídeos aqui. Muitas maneiras de usar essa ferramenta baseada em inteligência artificial, né. Que eu acho que vai ajudar muita gente a criar conteúdo. Criar um canal que monetize. Às vezes a pessoa não tem um microfone legal. Ou tá sem grana ainda. Eu vou ensinar você a transformar um texto em vídeo. Sem você escrever ou reescrevendo um texto. Com essa ferramenta aqui fantástica. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar o like. Se inscrever. Compartilha aí com os amigos. Pra fortalecer. E eu poder monetizar meu canal também, né. E comprar essas ferramentas. E fazer vídeos maiores com bastante detalhes pra vocês. Beleza? Até a próxima. Fui!